Um homem invade a casa. Daqui a pouco vou voltar lá para o Rio de Janeiro com esse caso. Ele atirou quatro vezes contra a ex-mulher. Para sobreviver, a Thaís se fingiu de morta. Põe no ar, por favor. Tudo aconteceu na cozinha da casa da dona Rosemary. Ela viu a filha ser baleada pelo ex-genro. Queria conversar e ela não quis. Ela não queria, mandava ela embora e tal. E daí ele falou, então tá bom, já que você não vai ficar comigo, que você não vai ficar com ninguém. Sacou da arma, né? E foi pra cima dela, né? Eu entrei na frente, porque se eu não estivesse com ela, ele tinha matado ela. Thaís hoje está internada no hospital. Se fingiu de morta para não ser assassinada. Daí ela se escondeu atrás de mim, ali na cozinha. E eu tentando tomar a arma dele, né? Mas evitei, evitei alguma coisa, né? Pelo menos ela se protegendo. Quando ela viu que ele ia mesmo continuar atirando, ela se jogou embaixo da mesa. Se jogou embaixo da mesa. Acho que ele acreditou que ela tinha morrido e daí se mandou correndo, foi embora. Você poderia ter matado a sua filha? Eu devia ter matado ela para estar morta. Eu, na minha cabeça, meu Deus, eu achei que tinha matado. Felipe disparou na ex-companheira na frente do filho do casal. Um menino de cinco anos chegou a pedir para o pai não atirar na mãe. Que nem ela falou, não pensou no braio, né? Que ia deixar um filho sem mãe e sem pai. Porque ele ia matar ela. Felipe e Thaís se conheceram aqui em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Felipe sempre foi ciumento. Não permitia que ela tivesse amigos, rede social. Era possessivo, violento. Ao longo desses últimos anos, só aprontou. Não deixava Thaís em paz. Eles tinham se separado e daí ele fez namorar com outra mulher. E ela arrumou os namorados dela também. Ele não aceitava, né? Ele sempre estava jogando na cara dela ali e tal. Enquanto Thaís se recupera dos ferimentos no hospital, a família procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência e espera pela prisão do acusado. Vocês estão com medo do Felipe? Estão. Eu não estou, mas a família está.